Todo mundo sabe que o Estado de São Paulo é o Estado que mais paga impostos no Brasil, justamente por ser o mais populoso e aquele que concentra o maior número de indústria, comércio e serviços. Agora, a gente não sabe exatamente qual é o valor, quanto é que São Paulo paga e quanto é que São Paulo recebe, e qual é a origem desse pacto federativo que é tão prejudicial para os cidadãos do Estado de São Paulo e de outros estados que também pagam muito mais do que aquilo que recebem do governo federal. Exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Muita gente me pediu, depois daquela polêmica do ministro Eduardo Pazuello, falar que o Estado de São Paulo não pagou um centavo da vacina e das seringas, das agulhas. Uma piada de muito mau gosto, se é que não foi por um desconhecimento e ignorância por parte do ministro, que mostrou não ter conhecimento nenhum sobre, primeiro, a execução do orçamento e sobre o nosso pacto federativo. Muita gente me pediu, então, para fazer um vídeo falando especificamente sobre essa questão do pacto federativo. Parece que o Minatinho aqui sofreu um acidente, mas passa bem. Muita gente me pediu para fazer um vídeo especificamente sobre essa questão do pacto federativo. Então, vamos falar sobre a história de como é que foi desenhada a nossa federação, muito diferente da história dos Estados Unidos, com a qual eu vou fazer um paralelo, porque é um modelo de federação para o mundo inteiro. E também, hoje, em termos de orçamento, qual que é o problema? Por que São Paulo paga tanto e recebe tão pouco? Então, vamos lá. Claro, antes você vai aí se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas. É sempre bom compartilhar conhecimento e buscar conhecimento, já dizia o filósofo Etebilu. Não sei se foi Etebilu ou Aristóteles que dizia isso, mas foi um deles. Muito bem. Primeira distorção e primeira diferença em relação à nossa federação, comparando com os Estados Unidos, é que os Estados Unidos, no início, era uma confederação, ou seja, eram Estados, com E maiúsculo, independentes, como se fossem países mesmo. Cada Estado era um país, cada Estado tinha completa autonomia sobre o seu orçamento, sobre as suas leis. E aí, eles resolveram se unir numa confederação de Estados, ou seja, vamos grosso modo, só para a gente ter um paralelo com os dias de hoje, como se fosse uma União Europeia, por assim dizer, só que com uma centralização maior de poder no governo federal, com um sentimento maior de nação e de unidade cultural e de povo em termos de Estado do que a União Europeia, mas mais ou menos uma autonomia muito parecida que os países europeus têm, apesar de fazerem parte do mesmo bloco econômico, do mesmo bloco político. Foi um modelo que não deu certo, esse de confederação. Decidiram partir para um modelo em que você tinha um pouco mais de centralização do poder no governo federal, uma federação, por assim dizer. Então, são basicamente diferentes Estados, que aliás, essa história da formação da Federação Americana é a justificativa, inclusive, para o modelo que eles adotam até hoje de eleição presidencial. Aquele modelo de delegados por Estado, que eu já expliquei, tem aqui no canal, se você quiser entender o modelo eleitoral americano, é só buscar aí no canal, que você vê que você tem o número de delegados por Estado e que esses delegados representam os votos dos Estados. Cada Estado tem uma lei diferente, tem Estado que se você ganha o Estado, você leva todos os votos, independentemente se você teve voto contrário ou não àquele presidente. Tem Estado que não, tem Estado que é proporcional à votação de presidente. E no final das contas, você pode eleger um presidente que teve menos votos que o outro, que foi o caso do Trump, que teve menos votos que a Hillary. Mas no sistema de delegados dos Estados Unidos, herança dessa formação da Federação, ele conseguiu ser eleito presidente da República. Mas, continuando, resumindo a história, como se fossem Estados independentes que resolveram se unir num governo federal, num país único. O Brasil foi justamente o contrário, né? Você nunca teve Estados autônomos, Estados independentes. Você tinha um governo central e várias regiões administrativas, né? Você tinha várias regiões que a qualquer momento o governo federal poderia parar e falar, olha, tudo que tem nesse Estado é meu, todas as leis que regem essa região administrativa que nem Estado são ditadas por mim. Portanto, é um governo central que, posteriormente, decidiu formar Estados por questões administrativas, né? Porque é muito difícil você não planejar... Não sei que você acredite em socialismo, né? Mas esse canal é pra pessoas que já, né, passaram ali da fase de acreditar em Papai Noel, Coelho da Páscoa e tal. Então, por questões administrativas, descentralizar a administração em Estados. Mas esse histórico fez com que o Brasil tivesse uma distorção gigantesca e essa distorção já começa na proporção, na representatividade de cada Estado aqui no Congresso Nacional. No caso dos Estados Unidos, a representação no Congresso foi discutida na Convenção de Filadélfia, né? Que foi a convenção que redigiu a atual Constituição Americana, né? Que tem aí os seus 200 anos. E lá, né, você tinha a decisão de, bom, então cada Estado vai ter representante de acordo com a sua população ou todo Estado vai ter a mesma representação. O que a gente faz? Claro que o Estado menor, os Estados pequenos, defenderam que todo mundo fosse igual. E os Estados maiores defendessem que quem tivesse mais população tivesse mais representação. Não chegaram num consenso nesse sentido e aí, pra decidir entre um modelo e outro, e aí resolveram adotar, então, o sistema bicameral. Então, a Câmara representaria a população dos Estados e o Senado traria uma representação igual pra todos os Estados. E aí você fala, pô, no Brasil é a mesma coisa, não é, Kim? Não. Não, não é a mesma coisa. A Câmara dos Deputados do Brasil não representa proporcionalmente a população de cada Estado. Isso porque a nossa Constituição determina travas, não só travas, como um teto e um piso pro número de deputados federais de cada Estado. Então, o máximo que o Estado pode ter, em termos de deputados federais, é 70. E o mínimo é 8. Não interessa a população desse Estado. Vamos supor que o Estado de São Paulo, que hoje é mais populoso, tivesse 1 bilhão de pessoas. 70 deputados. Igualzinho como hoje. Não interessa se, ah, aumentou mais 100 milhões de deputados. Não interessa. Continuou o mesmo número de deputados. Aumentou 200 milhões? Não interessa. Continuou o mesmo número de deputados. Agora vamos pro outro extremo, então, né? Então, qual que é o Estado hoje aqui do Brasil? Qual que é o Estado que é o menos populoso aí, Vinatinho? É o digníssimo Estado de Roraima. Você que é um cara bom de geografia, diferente de mim, que é um desastre. Tem entre 600 e 800 mil habitantes. 600 e 800 mil habitantes. É uma população menor até do que a cidade de Campinas, então. É a digníssima cidade de Campinas. Cidade de Campinas. Então, vamos supor que Roraima hoje, então, o Roraima hoje tem 600, 800 mil pessoas. Oito deputados, certo? Muito bem. Vamos supor que só sobrasse uma pessoa. Só tem uma pessoa no Estado de Roraima. Uma pessoa vai ser representada por oito deputados. Porque é o piso, é o número mínimo de deputados que a Constituição determina. Isso gera uma distorção e faz com que tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado da República tenham muito mais representantes de Estados menos populosos do que representantes de Estados mais populosos. Essa trava, esse piso nos Estados Unidos, não existe. O piso, aliás, nos Estados Unidos é de um deputado por unidade da federação. O que, na minha avaliação, deveria ser adotado aqui. E eu sou autor, inclusive, de um relatório que diminui o número mínimo de deputados para um por unidade. Para dois, aliás. Para dois, um não poderia, porque se fosse um, a gente não poderia ter sistema proporcional. Seria um sistema majoritário, né? Uma eleição de deputados seria a mesma coisa que uma eleição para prefeito e para governador. E isso não pode ser feito sem mudar o sistema eleitoral. E esse é um assunto para outro vídeo também, se vocês quiserem que eu faça. Mas muda para dois, então, o número mínimo de deputados em cada Estado. e estabelece o número máximo, acho que é de, ou é 65 ou é 75, não me lembro com certeza agora. Infelizmente, esse relatório não foi pautado até agora, porque tanto o governo quanto a oposição são contra mudar essa composição por questões regionais e por questões políticas também. Mas, resumindo, São Paulo é subrepresentado. Se hoje não tivesse uma trava para cima, não tivesse teto de deputados, São Paulo teria praticamente o dobro, mais de 140 deputados representando aqui, em vez de 70, e teria muito mais condições de barrar abusos que são aprovados contra o Estado de São Paulo aqui no plenário e no orçamento da Câmara dos Deputados. Eu sou a favor disso? Eu sou a favor que você tenha uma representação proporcional. Agora, aumentar o número de deputados para isso? Não. Eu acho que a gente pode cortar o número de deputados de Estados menores, para daí a gente ter mais representação com uma Câmara mais enxuta. Essa é a primeira distorção. Os Estados que deveriam ser representados proporcionalmente... E essa distorção não acontece só para o Estado de São Paulo, não. Outros Estados populosos, Rio de Janeiro também é subrepresentado, Minas Gerais, Bahia, são Estados que são subrepresentados, mas que, no caso do Rio de Janeiro não, mas no caso da Bahia, são Estados que, depois vocês vão ver, que são beneficiados pelo nosso desenho do Pacto Federativo, prejudicando Estados como o Estado de São Paulo, como o Estado do Rio de Janeiro, como Minas Gerais e outros Estados. Então, vamos falar sobre essa questão orçamentária já já. Por que São Paulo tem essa estrutura, esse piso e esse teto? Foi uma decisão tomada democraticamente? Foi uma grande discussão? Não. Na verdade, a razão por trás dessa distorção na Câmara dos Deputados é a ditadura militar. Ditadura militar que impôs essa restrição que vigora até hoje, e justamente com a seguinte lógica. Durante a ditadura, vocês devem se lembrar, um bom tempo o parlamento esteve funcionando, né? Funcionando, claro, não com todos os plenos poderes de parlamento, sempre nas rédeas ali do regime ditatorial, mas o parlamento funcionou, né? Teve algumas prerrogativas durante alguns anos da ditadura, né? Antes do AI-5. Aqui o AI-5 foi meia oito. Meia oito foi o AI-5? Meia oito, salvo engano, aí depois vocês me corrijam se eu errar. E aí teve o fechamento do parlamento de vez, que aí parou o faz de conta. Mas até lá você teve essa restrição, e essa restrição foi imposta justamente porque São Paulo, Minas, Rio de Janeiro eram os estados mais populosos, aqueles que eram mais resistentes ao regime da ditadura, e o governo federal tinha medo da resistência desses estados dentro da Câmara dos Deputados. E isso impôs essa nossa distorção histórica, né? Eu, pessoalmente, defendo que a gente tenha um sistema unicameral parlamentarista. Pra mim já mudava absolutamente tudo. Fechava o Senado, não tem por que ter Senado mais, mas que a ideia do Senado inicialmente é o quê? Gente mais madura, experiente, que vai pôr um freio nos impulsos da Câmara dos Deputados, que é gente mais nova, mais inexperiente, e que representa mais o fervor do povo. Sendo que o Senado deveria ser o ancião que toma medidas impopulares, mesmo que ele apanhe do povo, o mandato dele é mais longo, ele pode apanhar ao longo do tempo, e aí tomar medidas mais calmas. E não propor projetos de leis, né? O desenho do Senado, inicialmente, seja você pensando na formação ali da Inglaterra ou dos Estados Unidos, que são duas formações diferentes de Câmara Alta do Senado, é quando a gente fala Câmara Alta, aliás, quando vocês leem por aí Câmara Alta, é Senado. Câmara Baixa é Câmara. É a Câmara dos Deputados, né? Câmara dos Representantes, Câmara do Povo, Câmara do Povo, no Japão, é basicamente uma casa revisora, é uma Câmara revisora daquilo que é aprovado na Câmara dos Deputados. É muito limitada a iniciativa legislativa do Senado. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o senador tem o mesmo poder de propor projetos de lei que o deputado, aliás, sobre mais matérias do que o deputado, e ainda cabe a ele analisar nomeações para o Supremo Tribunal Federal, para agências reguladoras e para missões diplomáticas, as famosas embaixadas aí ao redor do mundo. Então, a função hoje, né? Vamos ver. O Senado é uma Câmara hoje que acalma os ânimos do país e coloca um controle nas bagunças que a Câmara, que essa turminha do barulho da Câmara faz. Não. A primeira coisa que a gente viu no Senado foi gente roubando a pasta na eleição, vocês devem se lembrar, né? Às vezes, dois anos passam rápido, né? Mas vocês devem se lembrar que teve o roubo de pasta lá no meio da eleição. Porque agora já foi decidido que todas as votações serão nominadas. Se ele vai presidir, eu também vou. Se ele vai presidir, eu também vou. Eu vou presidir a sessão. Não vai presidir a sessão. Não vai presidir a sessão. E que você teve 82 votos com 81 senadores, né? Então, se tem uma coisa que o Senado não é, é exemplo de organização ou de parcimônia aí por parte dos seus anciãos. Então, na minha avaliação, tinha que ser o Sistema Unicameral ou parlamentarista. E você já sabe que o governo do parlamentarismo há muito tempo é um regime muito menos suscetível ao populismo, à demagogia. E em que você tem uma governabilidade muito melhor do que em sistemas presidencialistas e também você soluciona crises políticas muito mais rapidamente do que o sistema presidencialista. Mas isso também é tema para outro vídeo. Vamos partir agora, finalmente, para o que interessa na prática, né? Aliás, um ponto antes disso. O fato da origem histórica dos estados aqui no Brasil ser o governo federal dividindo e não a divisão formando o governo federal, como nos Estados Unidos, faz com que a competência legislativa dos estados seja mínima. O que isso significa? Não existe crime estadual, não existe lei de contratos estadual, não existe lei de trânsito estadual, existe tudo, tudo é lei federal. Praticamente tudo é regulamentado aqui em Brasília pela União, o que é diferente nos Estados Unidos. Quantas vezes já não ouviram falar, tal estado legalizou maconha, no outro é proibido, tal estado você pode andar com armas mais livremente, no outro é mais restritivo. Em nenhum estado é proibido andar com armas porque a Constituição protege esse direito em todos os estados. mas tem estado que exige curso, que exige antecedente criminal. Tem estado que não, igual o Texas, que você vai lá, você pode ter 12 anos de idade, sem apresentar RG, você compra uma arma numa mercearia, né? A cultura do estado reflete aquela legislação. Eu defendo que exatamente a mesma coisa seja feita aqui no Brasil também. Cada estado tem a sua lei penal, cada estado tem a sua lei de trânsito, cada estado tem a sua lei civil e se ajeite de acordo com a sua realidade, com a sua cultura, porque como eu já tive a oportunidade de conhecer o país inteiro praticamente, a maior parte dos estados da federação, já tive a oportunidade de visitar e de conhecer, sei que o atual modelo não funciona, né? E é uma coisa, você nem precisa conhecer todos os estados pra pensar nisso. Cada estado tem uma realidade diferente, isso é óbvio, a cultura é diferente, o povo é diferente, a natureza dos serviços ou dos produtos ou da indústria que existe ou deixa de existir nos estados é diferente, e portanto as leis também devem ser diferentes. Mas enfim, vamos falar sobre orçamento. Então, em termos orçamentários, estado de São Paulo, por que o estado de São Paulo é tão injustiçado? Porque o estado de São Paulo é responsável por pagar 36,74%, vocês pedem os links aí, esse link eu vou deixar aí na descrição pra vocês verem, 36,74% de tudo que é arrecadado no país, ou seja, mais de um terço de toda a riqueza do Brasil é produzida pelo estado de São Paulo. Mas você vai lá por quê? Porque o paulista é melhor? É o gostosão? Não, porque tem muito mais gente do estado de São Paulo do que em outros estados. Se o estado mais populoso fosse Bahia, ou Rondônia, ou Paraná, ou Rio de Janeiro, com certeza esses estados seriam os estados que mais pagariam. Então, o estado de São Paulo é, obviamente, o estado que mais paga, porque é o estado mais populoso. Aí você fala, bom, se tem mais gente, você precisa também gastar mais dinheiro público para atender essas pessoas. Não é essa a lógica do nosso Pacto Federativo. São Paulo, apesar de ter o maior número de pessoas, não é o estado que mais recebe recursos per capita da União. Pelo contrário, é um dos que menos recebe. Dá uma olhada, dá uma olhada. Uma das principais maneiras que o governo federal repassa dinheiro aos estados, e esse é um outro ponto, porque eu fiquei tão bravo com a fala do Pazuello, Brasília em si, o governo federal, não dá dinheiro para ninguém. Brasília repassa dinheiro que é arrecadado nos estados. As pessoas produzem riqueza nos estados. Ninguém mora na União, não existe um lugar chamado União. Existe um lugar chamado Brasília, que recebe dinheiro da União e que repassa para os estados, mas os estados que fazem essa arrecadação, e os cidadãos dos estados que trabalham por esse dinheiro, que depois é repassado pelo governo federal. Não existe, ah, fiz uma caridade, ainda mais quando você fala do estado de São Paulo. E você vai ver por quê. Dá uma olhada nesse gráfico aí que vai aparecer na tela. Esse gráfico que aparece aí é a divisão do FPE, do Fundo de Participação dos Estados, que é como você divide, como você repassa o dinheiro do governo federal para os estados. Olha a proporção que São Paulo recebe do FPE, para você entender os critérios do FPE. É um cálculo que envolve o Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, o Imposto de Renda sobre Pessoa Física, o IPI, que é o que é enviado para esse fundo. E a lógica do rateio é o quê? É o coeficiente individual, ou seja, quanto cada pessoa paga de imposto, mais o subdesenvolvimento do estado, ou seja, quanto menos desenvolvido for o estado, mais ele recebe, mais o número de habitantes, mais a renda familiar per capita. Mas o número de habitantes é um fator muito pequeno, e a arrecadação por habitante é um fator muito pequeno nessa divisão. O que pesa mais é se o estado é mais ou menos desenvolvido, e se a renda familiar per capita é maior ou menor. O que faz com que, vejam só, o estado de São Paulo receba apenas 1%, 1% do dinheiro do FPE. Veja aí, 100%, a cada R$100, R$1 apenas é mandado para o estado de São Paulo, mesmo que o estado de São Paulo sendo responsável por 36% de tudo que é produzido no país. Aí você tem outro repasse, que é o FPM, o repasse para os municípios. Aí você tem um repasse um pouco maior para as cidades do estado de São Paulo, mas ainda assim, a proporção final é basicamente, para cada real que o paulista paga para o governo federal, apenas, apenas R$0,10 voltam. Vamos pegar R$100,00? Para cada R$100,00 o paulista paga só R$10,00 volta para o estado de São Paulo. E uma das justificativas que eu escuto muito aqui no Plenário da Câmara é que São Paulo é um estado rico, São Paulo é um estado próspero, que precisa ajudar os outros estados na desigualdade e na miséria. Eu concordo que São Paulo deve contribuir com outros estados na desigualdade e na miséria. Agora, São Paulo também tem desigualdade, São Paulo também tem miséria, São Paulo também tem gente morrendo em fila de hospital, São Paulo também tem gente com falta de vaga em creche, São Paulo também tem gente que sofre com falta de saneamento básico. E, portanto, espoliar 90% do que São Paulo produz é roubo, é um assalto institucionalizado. E, infelizmente, enquanto a gente não tiver uma bancada, né, que como eu, que tem uma pauta, como eu, em campanha, defendendo uma revisão do Pacto Federativo, enquanto a gente não tiver um governo federal que tenha isso como bandeira, enquanto a gente não tiver um governador que tenha peito para comprar essa briga, São Paulo vai continuar sendo espoliado como outros estados populosos, sem representação e mandando recurso, recebendo migalha, esmola da União. E, quando recebe esmola, ainda vem o ministro da Saúde falar que está fazendo caridade pro Paulista.